Calma, este vídeo não vai ser editado, certo? Você, fã de GTA, principalmente dos clássicos, talvez chore com este vídeo. Eu não vou mentir, há 10 minutos atrás eu escorreu uma lágrima aqui. Eu tô muito feliz, galera. Não sei como é que vocês vão ficar aí, mas enfim, talvez você já saiba, talvez você não saiba. Mas se você não sabe ainda, você vai ficar sabendo agora. Agora, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Vocês tem noção, galera? Não é um GTA 6, mas o GTA 3, o GTA San Andreas, o GTA Vice City. Vamos fazer um remake, um remaster, sei lá como é que vai ser, desses três GTAs, dessa trilogia. Eu vou ler aqui para vocês, certo? No final deste mês, marca um aniversário muito especial para a Rockstar Games. 20 anos desde o lançamento original de GTA 3. Em homenagem ao próximo aniversário, hoje temos o prazer de anunciar o Grand Theft Auto, The Trilogy. A trilogia The Definitive Edition chegará às plataformas da geração atual ainda este ano. Ainda este ano, por favor, Rockstar, não nos decepcione, certo? Além de abrir um novo caminho para o gênero de mundo aberto, GTA 3 estabeleceu Grand Theft Auto como um fenômeno cultural, ao lado de suas duas subsequentes, igualmente lendárias, entradas na série GTA Vice City e GTA San Andreas. Gostaríamos de estender um sincero agradecimento a todos os fãs de GTA que apoiaram os jogos nas últimas duas décadas. Faz muito tempo, duas décadas é muito... Mano, há duas décadas atrás eu nem era nascido. Enfim, seu amor e apreço por esses jogos ajudaram a impulsionar a série Grand Theft Auto a cada iteração. Visite o site Newswire, sei lá como é que fala, para mais detalhes. E tá aqui, galera, é oficial. Vocês estão felizes com essa notícia? Como é que o CD vai ficar? Será que ele vai ter dedo? Agora? Enfim. Bom, galera, este era o vídeo que eu queria gravar, né? Anunciou há uma hora atrás, mano. Tá ligado? Faz uma hora atrás. Eu já tô gravando o vídeo, eu vou postar daqui, sei lá, 30 minutos, enfim. É isso. Deixa aqui no seu comentário do que você achou dessa notícia. Eu não sou muito de gravar esse tipo de vídeo, mas enfim. Se inscreva no canal, deixa o like. Eu tô fazendo uma série de Far Cry 6, que não tá dando muito bom. Afinal, e... E é foda, né? Enfim, se você quiser dar uma olhada, entra aí no canal. Mas é isso, tamo junto. É nóis, valeu, falou e... Tchau.